Olá, saudações, minha cordial saudações extensivas a todos aí que me acompanham no canal, viajando com o Kiko Bonese. Sejam bem-vindos então a minha carona, sejam bem-vindos a minha boleia. Não poderia deixar de mostrar onde estou passando, né? É bom que vocês fiquem com a parte, como é que está a estrada, como é que está o clima, como é que está o movimento de caminhão, de automóvel, enfim. E estou aqui para mostrar para vocês, principalmente esse pessoal que está de quarentena. Você que pode, fique em quarentena. Porque daí eu fico por aqui, passando para vocês aí o que vocês querem de repente ver. Faz um comentário, o que vocês querem ver, na verdade. Mas o que eu puder mostrar, vou mostrar então para vocês. É, para você que está no sofazão aí, deitadão, de boa, na cama ainda. Que maravilha, né? Férias forçadas. Fazer o quê? É para o bem da humanidade? É. Então, fique onde você está. E eu continuo por aqui. Beleza? Vamos lá junto comigo? Vem cá ver como é que está a situação aqui. Vem cá, bora. Bora. Só aí então, galera. É, a situação é essa. A situação é essa. E eu vou mostrar assim o quanto também é perigoso. Foi, foi uma coincidência. Está acontecendo agora isso na minha frente, mas é uma coincidência. Eu começar a filmar e está a situação aí, ó. Ah, então, vocês vejam bem. Vamos lá ver mais de perto aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver o rapaz aí, de moto, ó. Ele fica bem no meio do corredor, pegando todo aquele spray do caminhão. A parte mais lisa é onde ele está rodando ainda. Pode dar aquaplanagem. Outro detalhe. Se o caminhão lá na frente avistar um obstáculo, seja lá um cachorro atropelado, uma pedra no caminho, uma recapagem de pneu, quando estoura, que fica aí, ele vai desviar, certo? Ele nunca passa com o pneu em cima. Então, é uma dica para o pessoal de moto aí, ó. Fica no corredor onde o pneu do caminhão está rodando, ó. Ele está mais seco, ó. E ele não está fazendo isso. E ele está bem colado. Ele não está tendo visão nenhuma lá na frente, certo? O cara de moto não está tendo nenhuma visão. A visão que ele está tendo é a traseira do caminhão ali. Se o caminhão desviar de alguma coisa e ele continuar no meio, ele pode atropelar, né? Essa pedra, essa recapagem de pneu, talvez um cachorro que foi atropelado e está ali no meio da pista. E pode ter uma queda, né? Então, eu não estou filmando tão perto, porque se isso acontecer, O que é que pode acontecer, né? Eu me envolvê-lo, hein? Então, a distância que eu estou aqui, dá para ter o seu momento de reação. Não que eu esteja desejando isso para o rapaz ali. Mas pode acontecer, certo? Então, se pode acontecer, você tem que se precaver, né? Vamos se precaver, vamos... Inclusive, até estou diminuindo mais a velocidade aqui. Para ele ter uma distância a mais aí. Não fiquem aí, olhando, dizer, ah, o cara vai cair. Não, não, não. Pelo amor de Deus, nem falam isso aí. Deixa ele seguir no caminho dele. E a galera fica na expectativa, né? Será que vai acontecer alguma coisa? Tomara Deus que não, né? Mas logo ali já vai parar a chuva. Vocês querem ver? É uma nuvem passageira? Ah, vocês não sabem onde é que estamos? É, onde estamos? Eu, você, você e eu. E a maioria que acompanha aí o canal. Você que está caindo de paraquedas, seja bem-vindo também. Está na quarentena também? Curtindo os vídeos do Kiko? Então, corta aí. Os vídeos do Kiko Bonese viajando pelo Brasil. Estamos então aqui, olha a placa lá. GQ, é acesso norte. Certo? Esse é o acesso norte. Eu estou no sentido sul do país. É logo ali, é onde é que eu vou. É, o contrato foi feito lá em Camaçari. E para cumprir com o compromisso. Honrar com o compromisso. Estamos se destinando aí, então, para fazer o descarregamento aí no cliente lá em Orléans, Santa Catarina. Pessoal, essa região aí, o pessoal está todo meio que isolado, né? Estava vendo a televisão e o pessoal se isolou mesmo. Continue isolado. Continue fazendo o que vocês estão fazendo aí. E com certeza aí, todos juntos vão conseguir dar a volta a essa situação toda. Eu vou continuar fazendo a minha parte. Vou continuar fazendo a minha parte até o último limite aí. Tomara que não pare, certo? Tomara que continue o mesmo ritmo. Faço fotos que isso aconteça. Mas, se não acontecer, vocês estão cientes de que para nós parar aqui mesmo, só se a indústria deixar de produzir, né? Alguma coisa vai parar de produzir. Então, tem muita gente aí que está em casa, né? Que poderia estar trabalhando. Mas, por essa situação toda aí, está no seu resguardo, cuidando da saúde. E isso tudo vai passar, com certeza. Vai, vai passar. Fé em Deus que vai passar e... Já tem boas notícias. Espero que não sejam fake news. Espero que não sejam fake news. Você faria o que? Conta pra mim aí, se você tivesse uma... Uma lâmpada mágica. E o gênio te dá um direito a um só pedido, né? Só um. O que você faria? Passa mil e uma coisa na cabeça da gente, né? Isso. O que que eu faria se eu tivesse a direita a um pedido? E aí a gente viaja no tempo, né? Vitória da Conquista, 156 quilômetros de distância. Você já pode aumentar a velocidade, considerando o limite de 40 quilômetros por hora. Então aí, pessoal, vocês estão vendo aí o movimento de caminhão continua, né? Ninguém tá parando. Enquanto tiver carga, tá todo mundo se movimentando aí. O que eu mais vejo aqui é caminhão. Mas nessa região que eu tô, no lado da Bahia aqui, eu vi muito, muito pouco, com muito pouca gente. Com máscara. Muito pouco. Você quase não vê ninguém com máscara. Tem muitos lugares que o comércio tá normal. Mas vamos encarando, né? Vamos encarando pra ver o que que vai dar aí. E tudo certo. Passou por Jequié e não me deu um alô aí, Kiko. Pois é, então vamos dar um alô aí. Uma saudação aí pra esse povo aí de Jequié. Pois é, pois é, pois é, pois é, não me deu um alô aí de Jequié. Pois é, pois é. Deixa eu mandar um alô também aí pro meu amigo Que eu fiquei sabendo hoje de manhã Meu seguidor aí Acompanha direto, admira É o João Lucas João Lucas de Minas Falei com o pai dele aí hoje Trabalha na Nepomuceno Um FM Olha que bordazão bonito aí Olha, deve ser conhecido aí Talvez que me conheça Mas eu não conheço ele Mas Bota aí nos comentários Passei Por Tico Buzinando no Iveco Fala aí pra nós aí Quem que é Se você é um seguidor aí do canal Tá nublado o tempo hoje, né Peguei chuva, vocês viram aí também Mas é aquela chuva passageira Mas a temperatura está em 28 graus É, 28 graus a temperatura Exatamente 11 horas e 11 minutos Repito, 11 horas e 11 minutos E a altitude E a altitude Estamos em 198 metros de altitude BR-116 é a rodovia E o GQE da Bahia Vai ficando no retrovisor Manoel Vitorino é a mais perto agora 35 quilômetros E eu vou até Poções ainda Até lá no posto do reforço Em Poções Fazer um abastecimento Talvez almoço por lá Talvez almoço por lá Se tiver, né Restaurante aberto Se tiver funcionando Tudo certinho Se não Vou ter que Fazer Me programei hoje Pra não fazer hoje, né Mas vamos ver De repente eu mesmo faço É rapidinho Pra nós aqui Pra nós que estamos na estrada Se quiser fazer algo assim rapidinho Algo rápido mesmo Se você quer comer uma comida de sal Mas quer comer coisa bem rapidinho Pra fazer um arroz é rápido, certo? Rapidinho você faz um arroz E frita uns dois ovos aí Bem pouquinho óleo Naquela frigideira de teflon, né Pra ele dar aquela tostadinha Embaixo do ovo, certo? E se você tiver tomate Faz uma saladinha de tomate Arroz, ovo, frito e tomate Pronto Tá feito Não tem carne pra fazer? Tem A carne tá congelada E eu não tirei ela do congelador Então Não tem como fazer uma carne Só se tirasse do congelador Pra fazer Vamos ver se tem alguma campanha Então aí Pessoal Pelo menos do governo federal, né Porque a polícia rodoviária federal É do governo federal Poderiam tá fazendo alguma campanha De conscientização Uma campanha de conscientização De orientar o pessoal Sobre o Sobre esse problema Que afeta a nação toda E a Mundial, né Pelo menos Pelo menos estivesse dando uma Máscara, né Eu não consigo achar máscara, gente Se pudesse achar alguém Um abençoado que fosse Me arrumar uma máscara Quiser me vender uma caixa de máscara Também Pra mim Pra mim poder Pra frente Eu encontrar alguém Que tá precisando Eu pegar e fazer Essa doação também Tem muitos colegas aí Que tão atrás de máscara E não conseguem Complicado, né Pedindo um pedágio Atrás lá Não tinha Vou pedir lá No da frente Lá pra ver Olha lá Tem um cidadão Tá de máscara lá Mas a maioria Não tem Tem máscara Eu vou tentar Pegar uma máscara Pegar não Tentar pedir Pelo amor de Deus Uma Uma caridade Me arruma a máscara Você já pode aumentar A velocidade Consimilando Um limite De 40 km por hora Aí pessoal Vamos chegar no pedágio Aqui depois de ir Que é E eu quero ver Se eu consigo Uma máscara Ver se eles conseguem Uma máscara Pra mim A menina Não tá usando máscara Boa tarde Você não tá usando máscara Você ganha máscara ou não Faz uma caridade Faz uma caridade Me dá uma máscara pra mim Não tem Só pedindo Tô louco atrás de uma máscara Não encontro Não encontro máscara pra comprar Não, mas não acho Pelas estradas aqui Não acho Na pras estradas Tem nove Feodagem podia dar Né Feodagem podia dar Pra gente Ia fazer uma campanha Verdade Tanto dinheiro Arrecadado Que eles arrecadam Tô doido Atrás de uma máscara Eu vou pra um lugar Que tem bem mais Contaminação É triste Valeu Valeu Eu acho Bem que podia ter Uma campanha Já agora Já distribuindo máscara Pra quem não tem Tem lugares lá no sul Que eles estão Tavam dando água Esses tempos Que era Tava muito calor Lá no litoral De Santa Catarina Eles davam água Água mineral Nessa hora Eles podiam dar Uma máscara Bom Não encontrei Aqui né Tô na Bahia Se eu sair da Bahia Vou entrar No estado de Minas Só vou pegar Três pedágios Do estado do Rio Vou tentar também Mas como eu vou Passar na CCR Nova Dutra O pessoal da CCR Se me assistir aí Consegue uma máscara Pra mim Pelo amor de Deus Uma máscara Ou umas quatro Cinco máscaras E na hora Que encontrar alguém Eu dar pra alguém Também que não Consegue comprar Pra gente poder Se cuidar Se cuidar Se cuidar o mínimo Pelo menos Então Encarecidamente Me arruma a máscara Aí galera Valeu Valeu Pela paciência E tá aí No canal Até agora E como que vamos Na nossa jornada Nosso dia a dia Um abraço Paz do Senhor Esteja com todos Comigo Contigo Todos nós E nós vamos sair dessa Com certeza Sai em Deus Valeu Tchau Bom que vamos Viajando pelo Brasil Com o Kiko Bonese E aí Tchau Legenda Adriana Zanotto